Olá, amores! Olha só, vamos reciclar! Olha, eu estou ficando com um vício danado, viu? Eu estou adorando reciclar. Eu não tinha tempo, às vezes, nem muito costume, mas eu agora estou achando muito legal, sei que vocês gostam muito, a gente precisa realmente ajudar o meio ambiente, a gente precisa distrair, e quer coisa melhor do que fazer tudo isso junto? A gente fazer todas essas coisas juntas, né? Aproveitar o material que a gente tem, que já fica num custo mais barato, ajudar o meio ambiente, refazer os presentes, olha, é tanta coisa bacana que a gente pode fazer, e vocês acreditem? Olha só, que coisa mais fofa que eu fiz com uma lata, gente, uma lata de milho, vocês acreditem que é, olha só, acreditem que é essa lata de milho, olha só, foi um amigo que tem um restaurante que me deu umas latas dessa de milho, olha. Aí a gente passou o primer aqui fora, e depois passamos a tinta PVA branca. Olha, só passamos isso, duas mãos de tinta PVA branca e o primer primeiro, e aqui por dentro eu nem passei, sabe por quê? Porque não precisou, porque como a gente vai trabalhar com o papel de coador de café usado, olha só que legal, não vamos precisar de pintar, não, eu trabalhei assim lá dentro e deu tudo certinho. Gente, que é só mesmo pra fazer um acabamento, né? Essa parte aqui de cima, olha, eu fui colocando duas vezes papel, pus uma pra fora e depois uma pra dentro, então foi dando tudo certinho. Então a gente vai simplesmente de uma lata de milho, olha que legal, fazer um cachepô tão bonito, pra vocês colocarem no banheiro, pra vocês colocarem escovas, vocês colocarem coisas de maquiagem, aquilo que vocês quiserem fazer de organizador, até mesmo dentro dos armários, né? Dentro do guarda-roupa, vocês quiserem guardar alguma coisa. Eu adorei esse trabalho de fazer com coador de café usado, usei esse tom de marrom, né? Pra poder fazer um contraste, e esse botãozinho, olha, com carinha de moça, olha que legal. Improvisei aqui, peguei duas toalhinhas aí de rosto que eu tenho aqui, só pra poder vocês sentirem como é que nesse caso aqui ficou uma gracinha. Então vamos começar a fazer esse nosso cachepô, olha, todo impermeabilizado, todo. Vocês podem ficar despreocupados que ele tá super bem legal mesmo. Então a gente vai começar, eu já comecei, né? Na verdade, já dei uma adiantada na nossa latinha pra poder a gente ganhar um pouco de tempo, porque senão a gente podia demorar muito. Na verdade, olha, aqui dentro eu já fiz a mesma coisa. Ficou um pouquinho mais escuro. Se vocês quiserem passar o mesmo produto que vocês passaram aqui fora, aqui dentro, vocês podem, mas impermeabilizado já está. De qualquer maneira, com a cola e com o papel, tá super garantido, não tem problema nenhum. Agora aqui fora a gente precisava realmente clarear pra poder a gente ir colocando, ó. Tá vendo aqui? Tá todo colocado daquele jeitinho. E eu fui aqui, olha, colocando o papel todo picadinho, que vou mostrar pra vocês agora. Não terminei nada pra mostrar pra vocês esse passo a passo de tudo isso aqui que a gente fez. Então vamos lá. Vou deixar isso aqui do ladinho e a gente vai começar, então, a fazer, a terminando, né? Mostrando aqui pra vocês esse trabalho aqui da colagem do papel, que eu sei que vocês já estão acostumados. Eu também já tenho feito alguns trabalhos já há muito tempo e tenho comentado com vocês sobre isso. Ah, antes que eu me esqueça de falar, essa renda marrom que eu mostrei pra vocês, olha só. Ela era branca. Gente, é muito simples de tingir. Essa renda aqui era dessa aqui, branquinha. Então, o que vocês precisam fazer? Eu acho que aqui tem até um pedacinho da pequena, ó. Pra vocês verem que realmente, olha, era uma branca e eu tingi e ficou bege. É com esse produto, olha, da Guarani, um corante pra agudão, tá vendo? Olha, é begezinho, olha, a gente usou, a gente botou pra ferver metade do tubinho, entendeu? Isso aqui vocês acham também num monte de lugar de obra, ou de papelaria, ou de armarinho, vocês vão encontrar. A gente fez o líquido, olha, tá vendo? Ferveu e depois vocês podem até guardar pra vocês pintarem mais coisas. Que à medida que também vocês vão pintando, se botar um pouquinho mais de água, vai ficando um bege mais clarinho. Vocês vão fazendo qualquer tom que vocês quiserem. Ele pode tingir qualquer coisa de algodão que vocês quiserem aqui. Fica muito legal. Então, essa aqui é exatamente essa aqui. Fervido metade, a gente colocou essa renda, ela ficou toda nesse tom de marrom. Tá vendo? Olha, eu coloquei 1,20m que dão pras duas latas, que a lata é grande. Olha, essa lata, deixa eu pegar aqui a minha fita métrica, pra poder medir pra vocês o tamanho dessa lata. Olha só, ela mede 18, olha só, 18. Por, deixa eu te mostrar como ela é grande, ó. Por 49 centímetros. É aquelas latas que as pessoas compram pra fazer, né, comidas em restaurantes. Então, gasta mais quantidade de milho, de ervilha. Então, é uma lata muito rústica mesmo, uma lata muito simples, que é aberta até com abridor mesmo. Mas aí, vocês batem essa beirada aqui e depois a gente vai botar duas vezes aqui. O papel tá super seguro, não tem problema nenhum, viu? Tá tranquilo. Então, vamos lá. Agora, a gente vai começar. Eu já mostrei o produto pra vocês aqui da renda, que era o que eu queria mostrar pra vocês saberem. Que não é... É só vocês colocarem ali dentro, esperar um pouquinho, torcer e ir na água corrente, lavar e colocar pra secar. Bom, então, agora, olha, nós vamos continuar usando aqui da forma que eu tava fazendo, por dentro e por fora. Aqui, vocês vão jogar a cola. Nós já fizemos outros trabalhos assim. Esse pincelzinho meu tá até duro, porque eu tava fazendo e esperando pra poder fazer com vocês. Mas não tem problema, tem que ser esse de cerdinha dura mesmo, ó. Vocês vão colocando aqui. Todo esse guardanapo, olha, eu arranco primeiro essa parte aqui de fora, ó. Eu gosto de rasgar essa parte de fora, pra gente não usar essa parte grossa. Não precisam dela, né? Olha só. E aqui, ó, vocês vão rasgar, então, da maneira que vocês quiserem. Do tamanho que vocês acharem conveniente, ó. Eu gosto desse tamanho médio, menor, mas não tão pequenininho. Aí, tem gente que gosta dele bem pequenininho. Então, vocês vão aí rasgando do jeito que vocês quiserem pra vocês fazerem. Deixa eu separar aqui um pouquinho e jogar aqui, ó. Pra vocês verem como é que vocês vão fazendo com vários tons. Comece a pedir as amigas aí pra poder ir juntando. É o cafezinho usado. Tu tinha me perguntado sobre isso. Gente, com o café, deixa lá o papel. Lá no Melita, onde vocês... O papelzinho que vocês usarem, a marca que vocês usarem. Quando for mais tarde, vocês vão tirar o excesso do pó e vão lavar em água corrente o papel. Podem lavar com água corrente e põe pra secar. Se vocês fizerem isso imediatamente, vai ficar assim. Nessa cor, ó. Se vocês deixarem pra mais tarde vocês lavarem o papel, ele vai ficando assim. Tá vendo? Aí, ele dá essa manchada maior. Vai depender do tempo que vocês vão deixar o pó de café ficar ali depois de ser passado o café. Entendeu? Esses clarinhos vão ficar quando você lava na hora. Passou o café? Quer lavar o pó? Quer ficar clarinho? Porque é bom. Eu, por exemplo, gosto de ter os dois tons. Porque é justamente pra dar essas nuances, olha. Tá vendo? Senão, a gente não consegue fazer isso, ó. Então, é bom que a gente consiga deixar o pó ali um pouquinho um dia. Um dia você lava, outro dia você faz assim. Então, você vai tendo aqui, ó. Você vai colocando, ó. Porque aqui que é legal, ó. Quando você colocar aqui, você já deixa um pedaço pra vocês irem pra lá. Ó. A cola, eu já expliquei pra vocês também que a cola é cascoreis. A gente compra aí em papelaria, material de construção. Em qualquer lugar que se vende. Até supermercado vende essa cola. Olha aqui, tá vendo, gente, ó. Quando tiverem assim, já podem ir passando a outra vez pra cá, igual eu falei, ó. Eu já passei uma pra fora. E agora, eu tô passando a outra pra dentro, ó. Tá vendo? Já tô passando a outra pra dentro. E aqui, olha, nós vamos continuar, ó. Vamos passar mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho um outro mais manchadinho. Porque aqui, ó, a gente vai enfeitando com manchadinho, ó. Tá vendo? Onde eu botei o clarinho, daí a pouco vocês vão começar a colocar. E outra coisa, vocês vão pondo por cima também, ó. Vocês vão botar por baixo, igual eu coloquei. E vão colocar por cima e vão deixando secar. Quando ele secar, ele vai dar esse efeito aqui, ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho. Tá vendo? Olha que efeito bonito, olha. Acho que tem até um cabelinho aqui. Pera aí, deixa eu tirar. Ele dá um efeito muito bonito. Olha só. Tão vendo, gente? Que bonito que fica, olha. Então, agora. Depois de seco e permeabilizado. Porque essa cola antes e depois, já fica tranquilo. Você já deve ter feito aí, quem já tá acostumado. Mas tem muitas amigas minhas que têm dito pra mim que está começando agora. Que tá adorando fazer. Então, é importante que a gente comente. Porque a gente tá fazendo pra muita gente, né? A gente tá fazendo pra todo mundo, né? Pra quem nunca fez. Pra quem tá começando agora. Então, é muito legal as pessoas se aventurarem com uma coisa que é fácil de fazer. Então, às vezes eu faço no vídeo uma coisa com costura. Sei que tem gente esperando as coisas com costura. Faço um reciclado. Faço flores. Faço arranjos. Peso de porta. Tudo de acordo com o que cada pessoa vai me pedindo. Ou eu mesmo vou tendo aqui as ideias. E feixe de cozinha. A gente vai variando. Justamente pra todas agradarem, né? Todas gostarem do nosso canal. Agora, outra coisa que eu queria falar com vocês. Assim, bem legal. Pessoal, podem se inscrever no canal. Vocês podem se inscrever no canal, viu? Vocês vão receber todos os dias as notícias do nosso canal. Vocês vão saber o que é que tá acontecendo. E por que que é importante também vocês se inscreverem? Às vezes a pessoa fala assim, Ah, eu não sei me inscrever. A gente pede alguém pra ensinar vocês. Eu também não sabia. Eu não conseguia me inscrever. O importante é isso. Eu fiquei muito contente há poucos dias. Porque teve um problema, que meu filho foi a Minas. E não subiu lá de jeito nenhum. Daqui pra lá não subiu os vídeos de jeito nenhum. Fiquei três dias sem conseguir colocar os vídeos. Mas também foi muito legal. Sabe por quê? Como colocou a prova que vocês estão gostando de mim. Porque muita gente sentiu minha falta. Todo mundo perguntando pra mim por que que os vídeos não apareciam. Tá vendo? Quando as pessoas recebem o comunicado, já sabiam. Logo começaram a me perguntar. E eu fui respondendo a todo mundo que me perguntava. Então, eu fiquei feliz demais de saber que vocês sentiram minha falta. E eu tô aqui com a corda toda pra fazer muita coisa bacana pra vocês. Bom, então aqui eu vou continuar fazendo esse trabalho. Aqui nós vamos continuar fazendo e deixando a pontinha pra baixo. Que embaixo também nós vamos revertir todinho de papel. Aqui é sem segredo. Vocês vão conseguir fazer, com certeza. Olha só, gente. Então, aqui agora, olha. Eu terminei todo esse processo de colar o papelzinho de café. Olha, na parte de baixo. Sempre vocês procuram, assim, usar a parte escurinha pra ela poder dar um realce. Ó, esse brilhozinho que vocês estão vendo ainda tá secando. Mas ela fica realmente com um brilhozinho, como se ela tivesse invernizado. Porque a sacola faz isso, né? Fica super. Não sai de jeito nenhum. Fica bem colado, bem arrumadinho. Fiz a parte de baixo também, ó. Então, agora a gente vai começar a enfeitar o nosso cestozinho, né? O nosso cachepô. Olha. Então, agora vamos achar aqui um lugarzinho pra começar por trás. Deixar a parte mais, uma rosadinha aqui pra frente. Olha. Então, vamos lá. Esse aqui é uma passamanaria, viu, gente? Olha. Dá rá com essa passamanaria. É muito bonitinha. Tem cada modelo bonito. Vocês vão encontrar realmente também em armarinhos, né? E aí, eu vou precisar de colocar a cola aqui pra gente poder começar a colar com cola quente essa parte. Deixa eu só terminar aqui com a pontinha que eu ainda faltava. E eu vou esperar um minutinho a nossa colinha ficar quente pra gente poder fazer, então, essa parte de baixo com a cola quente. Então, gente, olha. Vamos começar a colar essa passamanaria que eu aconselho vocês a colarem com a cola quente. Olha. Então, a gente começa aqui com a pontinha. Aonde vocês querem colar aqui embaixo o começo. Muito fácil de ser colado com a cola quente, ó. Como eu sempre comento com vocês, eu gosto de colar dessa forma, ó. Eu passo nela e venho com ela onde eu quero colocar. Eu gosto de passar mais na própria passamanaria. Olha. Acho que é mais rápido. Acho que é mais certinho. Não demora. Não dá tempo de esfriar. Eu gosto de fazer desse jeitinho aqui. Então, essa parte de baixo, a gente vai dar um acabamento aqui com esse detalhe em bege marrom também. Nosso cestinho. Então, gente, olha só. Terminamos aqui, ó. Já fiz a emendazinha aqui da cola quente. Já tá tudo passadinho aqui embaixo, né? Olha só. Agora, a gente vai começar a colar a nossa renda. A renda, eu aconselho vocês com a cola branca. Porque ela já vai ficar aqui tão direitinho que não tem problema vocês colocarem com a colinha branca que vai permeabilizar assim como tá no papel. Então, olha só. Eu coloco aqui, ó, a posição que eu quero essa renda. Aliás, deixa eu mostrar pra vocês a largura que eu sei que vocês gostam de saber. Eu vou agora, agora, já falar com vocês antes que eu me esqueça. Às vezes, eu gosto de falar tanta coisa pra vocês e acabo esquecendo, né? Então, deixa eu aqui, ó. A gente vai colar primeiro essa parte aqui. Eu tô colocando essa renda. Ela tem mais ou menos quase seis centímetros, olha. Tá vendo? Só que essa parte eu vou jogar pra dentro. Pra poder fazer um acabamento melhor aqui em cima. E lá dentro nós vamos colocar uma pasta manaria também. Que vocês não tão percebendo ali no nosso outro. Pronto, mas nós vamos ver aqui já já como que vai ficar. Então, aqui, ó. Vocês levantam a renda. Ó. E vão passar assim como vocês passaram. Toda nela aqui no pedacinho que vai pegar na renda, ó. A colinha branca. Que não suja. Passa uma quantidadezinha boa. Mas não vai sujar. Ó. Acerta o lugar legal aqui que vai ser a posição aonde vai ficar a rendinha que a gente vai virar. Ó. Tá vendo? Já vai ficando aqui acertadinho, ó. É tudo fácil. Vocês vão acomodando aí o tamanzinho que vocês querem. E a gente vai colocando aqui. Eu adorei fazer esse trabalho. Achei que fica tão bonito você colocar no banheiro. De repente até o rolo dos papéis de enco. Se quiser colocar as toalhinhas de lavabo enroladinhas, né? Faz um enfeite no banheiro. Coloca umas coisas que vocês usam mais. Hoje em dia a vida da gente tem que ser prática, né? A gente precisa estar com tudo à mão, né? A gente precisa estar com as coisinhas tudo organizadas. Não adianta você ter tudo guardado só também, não. Porque senão vocês estão ali na correria, vão sair correndo. A gente tem que estar... Aí é importante que esteja organizado. Que seja uma baguncinha organizada, né? Então, aqui agora, ó. Nós vamos chegar no finalzinho. Eu vou cortar e só vou colar. Não vou nem me preocupar em dobrar. Porque também a cola branca impermeabiliza a rendinha também, ó. Vocês passaram aqui, olha, à medida que aqui a gente faz isso, ó, já endurece, já fica super legal e não vai soltar de jeito nenhum. Não desfia, ó. Vocês não precisam colocar muito, mas aqui, ó, já tá no lugarzinho. Agora, essa parte aqui de dentro, olha, essa como a gente precisa que já fique colada, aí eu já aconselho a cola quente. Porque depois nós vamos botar uma pasta manaria por cima. E se a gente for fazer isso aqui com a cola branca, ela demora a segurar. Então, eu acho melhor a gente fazendo assim, ó. Vocês vão abrir aqui, ó, e vão colocar um pouquinho de cola quente. E com a mão de leve, pra vocês não se queimarem, ó. E aí, vocês vão ter que procurar uma pasta manaria depois que cubra isso daqui, ó. Que eu fiz isso daqui, gente, sabe pra quê? Pra também ficar aqui um acabamento e não machucar, realmente, dar mais proteção ainda nessa partezinha aqui de cima. Pra ficar mais bem acabadinha ainda, ó. Então, vamos fazendo essa parte aqui, colando essa rendinha e depois nós vamos passar a pasta manaria por cima. Gente, olha, então essa pasta manaria aqui, olha, é uma gracinha, tá vendo? É rack, gente. No começo do vídeo, eu até comentei rack com vocês, parece que eu falei isso, mas eu me confundi, né? É da rack, olha. Eles trabalham muito com isso. Tem muitos armarinhos mesmo que vendem esse produto deles. Eles vendem o atacado e, ao mesmo tempo, eles vendem o varejo nesses armarinhos. Olha só, gente, daquele mesmo jeitinho que eu falo com vocês, ó. Coloque aqui a cola quente e vão acomodando ali, ó, pra dar esse acabamento aqui. E aí, a gente pode realmente pôr a mão. Porque naquela outra parte da renda, eu falei com vocês pra gente colocar a cola quente, mas a gente não pode apertar muito, né? Então, é só pra dar uma fixadinha mesmo. Porque o que vai fixar mesmo isso aqui, já vai ser essa parte aqui, ó, que a gente tá colocando agora, ó. Essa parte dessa pasta manaria que vai dar essa sustentação aqui de prender mesmo a nossa renda aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Coloquem aqui um pedacinho e vamos lá. Fica muito bom. Voltem apertando. Fica tudo coladinho, ó. Cola quente tem que tá sempre quentinha, beça. E tem que ser rápido, viu? É uma coisa que a gente tem que acostumar a trabalhar. Porque, realmente, se não tiver o costume, ela esfriou, ela não cola de jeito nenhum. Agora, vamos ver aqui o nosso finalzinho. Ó. Vamos colocar aqui junto. A gente põe aqui. Eu acho aqui a minha beiradinha. Vou pegar a cola quente e vou colocar aqui. Por baixo. Você pode passar o seu biquinho da cola aqui, ó. Que ele dá o endurecidinho, ó. Ele segura e não faz feio, porque o tom é exatamente da cor do bege. Então, olhem só. Aqui nós já temos todo o nosso cestinho já terminado. Ok? Gente, olha só. Vocês viram que gracinha esse botão? Olha, que rostinho bonitinho de uma damazinha antiga. Esse aqui que eu coloquei também, com chapéuzinho em tons de rosa. Olha que gracinha que ficou. Né? Ficou uma coisa tão engraçadinha. Eu achei tão bonito. E olhem só. Que uma lata, simplesmente... Olha que acabamento fofo que tá dando nela. Olha. Eu achei assim, né? O reciclar é muito bacana mesmo. E aí, a nossa renda de trimeio, que já pintamos de marrom, que eu mostrei pra vocês no princípio. Nós vamos fazer agora, olha. Uma... Um laço aqui na nossa renda, ó. Que é aquele... Um lacinho comum. Olha. Vocês vão puxando. Puxam mais. Não deixa ficar tão grande aqui pra poder vocês apertarem melhor. E ele dá tamanho mais ou menos. Aí, eu gosto muito de chegar, ó. E olhar ali pra ver se eu tô fazendo mais ou menos o mesmo tamanho. Acho que eu posso diminuir só um pouquinho. Pra ficar do tamanho daquele outro lá. Olha. Acho que assim já tá bom, né? Aí, eu vou vir aqui. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Depois, se precisar, eu corto mais um pouquinho. Aqui. Nós vamos pegar e colocar uma cola bem caprichada. Aqui embaixo, ó. Mais ou menos. Na parte de baixo da renda. Encostadinha. Apertem bem pra essa cola colar legal. Aí, vocês podem ajeitar o lacinho. Ok? Do jeito que colar, ele vai ficar. Abre aqui as pontinhas. Vamos pegar a nossa daminha antiga. Olha. E vamos colar aqui o botãozinho. Pra colocar no nosso cestinho. O organizador aí pro nosso lavabo, pro nosso banheiro. Não é? Agora, essa pontinha aqui, vocês podem vir, ó. Com um pouquinho de cola branca. E passar nas pontinhas, ó. Tá vendo? Eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Essa cola branca é pra meabilizar mesmo. Então, é bom vocês fazerem isso, ó. Na renda, ó. Que aí, ela fica também certinha. E não vai... Né? Desfiar. Então, gente. Estamos terminando aqui agora. Eu vou já já mostrar pra vocês. Gente, olha só. Que lindinho que ficou. Tomara que vocês tenham gostado. Que aqui possa florar em vocês muitas ideias. E eu achei bonito nesse tom de bege com marrom. Né? Ficou muito... Eu achei bacana mesmo, alinhado. E outra coisa. Vocês não imaginam como foi gostoso de fazer. É uma coisa, assim, super prazerosa. Entendeu? Porque não tem uma dificuldade. Não tem um grau ruim de fazer. É gostoso. Distrai. Então, aqui vocês vão realmente, assim, ficar, assim, super felizes de estar fazendo um presente aí pra dentro de casa, pras noras, pras filhas, né? Eu acho que isso daqui pra uma amiga que vocês amem. E olha, adorei fazer essa reciclagem. Vou fazer muitas mais pra vocês, viu? Podem aguardar. Um beijo pra vocês. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.